A realidade da vida com bagulho é doido A realidade da favela com bagulho é doido Fica o dinheiro mexer com a mente Estava escrito na sua semente Que a cada dia ganha no poder E acaba pisando em muita gente Mas eu sabia que o momento de novo Ia acabar durando muito pouco Vacilação é tu querer ganhar Fama, dinheiro pisando nos outros Fecho com certo, então ando com certo Nunca pedi pra ser apadrinhado Até porque no dia de amanhã Seu melhor padrinho pode não tá do lado Quantos nessa vida que eu vi cheio de marra Com fama, dinheiro e mula de montão De tanto abusar do poder de uma arma Acaba entrando na vacilação Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar Sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar Sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar Sou eu Realidade da vida que o bagulho é doido Realidade da sabela que o bagulho é doido Sei que o dinheiro mexeu com a tua mente Tava escrito na sua semente Que a cada dia ganhando poder Ia acabar pisando em muita gente Mas eu sabia que o momento esnobe Ia acabar durando muito pouco Vacilação foi tu querer ganhar Fome e poder derrubando os outros Fecha o conserto, então ande o conserto Nunca pedi pra ser abandonado Até porque no dia de amanhã Seu melhor pagu pode não tá do lado Conto nessa vida que eu viste de mar Com fama, dinheiro e mulher de motão De tanto abusar de poder não amar Acabar entrando na vacilação Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser Quem não pode vacilar sou eu MC Cala MC Maikin Malandragem de verdade É saber que eu vi Cala MC Maikin Vamos junto neguinho Realidade da vida que o bagulho é doido Realidade da favela que o bagulho é doido É zicafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma